1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Joga bola, joga bola Joga bola Joga bola, joga bola Jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corvo, chuta, faz espaço, vibra e agradece Ei Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde bonita pra te ver jogar Joga Joga Uma para uma Homem Go Uma para uma Homem Go Uma para uma Homem Go Joga bola Joga bola Joga bola Joga bola Joga bola Coro Coco Joga bola Joga bola Joga bola Joga bola Coro Coco Homem-Go 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 O que a criança é decidir? O que a criança é decidir? O que é isso? 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 Não se pressa grande, não se pressa só vou fazer nada não porque eu não vou pegar sou bem e eu sei quando ele está que estou brincando com a ser o cara só E aí 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 E aí